Beleza? E aí, tranquilidade? É o seguinte, a parada Cara Ontem eu vi uma cena, porra Deprimente, porra Um conhecido meu, tá ligado? É, tipo, sofrendo lá por mulher e tal Num lugar lá que tava lá Num lugar Eu vi o cara lá, mano O cara chegou de sentar no chão, tá ligado? O cara tem dinheiro, o cara Tá ligado? Mas o que que acontece, mano? O que acontece é essa porra que eu falo direto Hoje em dia as mulheres tão muito mal acostumadas Por esses caras aí, que pagam e tal Mas, de um modo geral Vou falar a realidade pra você Você evita sofrimentos desnecessários Quando você tem conhecimento Sobre malandragem Sobre pilantragem, entendeu? Da parte de mulheres Então assim o recado fica aí pra Os brothers em si, os colegas em si Que hoje em dia passam por essa situação Então, pô, é a pior coisa do mundo, entendeu? O cara ter dinheiro O cara ter saúde E o cara não vê que tá tomando no rabo Tá ligado? Então a parada é desse jeito Então, pra você que me conhece Ou pra você que não me conhece É um prazer Estamos aí É... Vivendo, né? A cada dia como se fosse O primeiro, né? Você tem todo dia pra você recomeçar a sua vida Então, se você tá recomeçando a sua vida agora Isso vai servir pra você Seja você também que é mulher Já tomou no rabo também, velho Porque hoje em dia Não só relacionamento amoroso Mas familiar Seja amigo Sei lá o caralho que for Preste atenção numa coisa Não confie em ninguém, porra Confie em você Confie se tem religião Confie em Deus Sei lá É... Mano Eu vi essa cena aí, cara Deprimente O cara, porra Dinheiro pra caralho, velho Dar dinheiro não traz felicidade Não traz, porra Mas traz um monte de coisa Que você saber usar Dinheiro é mais uma ferramenta Pra você saber usar Não você ficar aí Entendeu? É... Fazendo merda Tá ligado? Então o cara tem que fazer o que? Porra, tá vendo lá que o cara Tava meio gordinho lá E tal Tava apagão Ainda ficou triste com isso o cara Porra Isso aí me doeu, mano Falei, porra Se o cara, tipo, me seguisse aí Entendeu? Nas paradas que eu falo e tudo Tá ligado? Agir isso como um homem, porra Não como... Porra Um cara que tem dinheiro E, tá ligado? Patrocina a mulher Então A moral é essa Beleza? Meu recado ficou dado aí E pra você que é mulher Faz esse tipo de coisa com o homem Fica esperto Que esses homens aí Esses caras aí São meio doidos, mano E outra coisa Isso aí vai dentro de você Dentro da sua moral Você não tem moral Pra você fazer isso com uma pessoa Independente se você é homem ou mulher Não faça ninguém de trouxa De besta Não use as pessoas Não faça isso Tá ligado? Que você Acaba se desvalorizando Isso daí não é bonito, não Isso aí é horrível Você se torna mais um lixo Fica esperto Até a próxima Até a próxima E aí E aí